E por que você não foi me visitar ontem à noite? Ô meu amor, desculpe, o que aconteceu é que eu não tive tempo. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nossa, que mulher mais linda. Nunca vi uma mulher tão linda como essa. Nossa, se ela me desse bola, no mínimo eu largaria minha mulher na hora pra ficar com ela, com certeza. Por que você abraça assim, de repente? Ai, como eu não fui te visitar ontem à noite, dei vontade de te abraçar agora. Mas você nunca foi tão carinhoso assim? Como que não? Mas é claro que não, pode ir me explicando. Eu sei que nunca percebeu, mas eu sempre fui carinhoso com você. E hoje à noite, você vai passar lá em casa? Eu não sei se eu vou poder. Acredito que eu não vou conseguir porque eu tenho que resolver um problema com um amigo. Oxi, que tanto que você tá olhando? Eu tava só olhando o meu amigo que passou ali, é com ele que eu vou sair à noite, mas ele já foi embora já. Ah, então hoje de novo você não vai em casa? Tá bom, eu vou tentar ir. Tentar? Você tem que me entender, eu tenho muito trabalho. Depois que eu resolver todos os meus problemas, eu vou ter mais tempo pra ir. Poxa, Yuri, você não tá dedicando tempo nenhum pra mim? Larissa, eu não tô dedicando tempo pra você, estou aonde agora? Claro, você tá aqui porque a gente se encontrou aqui, né? Olha, meu amor, tem um monte de coisa pra resolver, depois a gente se fala, tá bom? Oi, amiga, quanto tempo, que saudade. Me conta, como foi na sua viagem? Ai, amiga, foi muito, muito bem. E você, como você tá? Ah, amiga, meu trabalho não tá muito bom, mas o resto tá tudo bem. Ah, amiga, não se preocupa, nem tudo é flores, mas no final dá tudo certo. É, você tem razão, mas eu vi você chegando num carrão, é seu? Ah, é meu, amiga. Eu e meu não andam trabalhando demais pra gente conquistar tudo que a gente quer. E a viagem, vocês aproveitaram bastante? Sim, aproveitamos, tem coisa maravilhosa lá, você tem que ir um dia. Então, eu espero poder ir um dia, né? No momento eu não tenho condições, mas um dia eu vou ter. Claro, amiga, mas pode ter certeza que um dia você vai. E a sua mãe, como tá? Sinto tanta saudade dela. Ah, minha mãe tá bem. Eu senti tanta saudade dela na viagem, mas se você quiser ir, a gente marca de lá na minha casa. Ah, sinto tanta saudade da sua mãe também. E o seu pai, como tá? Tá bem? Ai, amiga, os dois estão bem, graças a Deus. Mas eu vim te procurar porque eu trouxe um presente pra você da minha viagem. Ai, amiga, não precisava trazer nada não, só queria ver você, tava com saudades. Para com isso, né? É pra isso que servem as amigas. Ai, amiga, você não existe. Ai, amiga, já que você tá com saudade da minha mãe, vamos aproveitar, vamos lá ver ela. Ai, amiga, agora eu não posso, meu marido tá chegando, preciso fazer almoço pra ele. Nossa, mas você casou? Quanto tempo eu fiquei fora? Você nem me contou nada? É, pois é, eu me casei. Tem um tempo já, mas é que você sumiu. Pois é, amiga, faz muito tempo que eu não dei as caras por aqui. Mas agora eu tenho que ir lá visitar uns amigos meus, que faz tempo que eu não vejo, né? E o que você acha de eu passar mais tarde na sua casa pra gente sair, dar uma volta? Ótimo, então tá bom, a tarde eu fico te esperando. Tchau, amiga. Tchau. Oi, Tris. Que susto, o que você tá fazendo aí? Estava ali vendo você conversar com a sua amiga bonitona. E o que você tava fazendo aí, vendo a gente conversar? Escuta, não tem como você me apresentar essa sua amiga, não? E pra que você quer que eu apresente ela pra você? Você não tem namorada, não? Eu tenho namorada e sei que você é amiga dela, mas ela não precisa saber disso, né? Custa nada você me apresentar ela. Yuri, por favor, né? A sua namorada é tão bonita. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Onde está a sua namorada agora mesmo? Tava conversando com a minha namorada agora há pouco, mas quando sua amiga chegou eu tive que vê-la de perto. Você deixou de falar com a sua namorada só pra vir ver aqui a minha amiga, é isso? Isso mesmo. E você acha que isso tá certo? Então, por que não é certo? O pior de tudo é que minha amiga é casada, viu? Pois eu já te falei. Nem minha namorada, nem o marido dela, ninguém precisa saber disso. Vai, Cris, me apresenta essa novinha. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que ninguém precisa saber? É isso mesmo que você tá falando, Yuri? Depois de depender de mim, todo mundo vai saber e não vai ser eu que vou apresentar ela pra você. E por que, Cris? Porque eu sou amiga da sua namorada e também sou amiga da Giovana. Cris, vamos fazer um acordo? Você me apresenta a sua amiga e eu te dou de presente tudo o que você me pedir. Eu não preciso que você me dê nada. Se você quiser conhecê-la, você se vire. Eu não vou apresentar. Ô, Cris, por favor, apresenta ela pra mim. Você sabe, né? Ela pega mais confiança e tal. Yuri, qual parte você não entendeu? Eu sou amiga da sua namorada. O que você tem na cabeça? Você não deveria nem ter olhado pra ela, né, Yuri? Você é comprometido. Então quer dizer que você não vai me ajudar, né? Não, eu não penso em ajudar você de jeito nenhum. Pô, Cris, tenta me ajudar. A hora que eu vi aquele monumento de mulher, aquele peterzinho, aquela maravilha. Por favor. Toma juízo, viu? Oi, amiga, tudo bem? Oi, Cris. Tô bem, e você? Tô bem também. Dê uma passadinha rápida aqui só pra comentar um negócio com você. Ah, então me conta. Então, eu tava conversando com a minha amiga, Giovana, que acabou de chegar de viagem, e o seu namorado começou a fazer um monte de perguntas sobre ela. E não foi só isso não, viu? Ele estava escondido ouvindo o que a gente tava conversando. Ô, Cris, acho que você tá confusa porque meu namorado tá trabalhando. Trabalhando, sim, eu sei. Trabalhando. Ele tá trabalhando em saber quem é a minha amiga e saber o que é que ela faz. Ué? Hoje cedo eu tava conversando com ele, ele falou que não ia poder vir aqui porque ele tava trabalhando. Ele não veio aqui na sua casa porque ele foi correndo lá na rua pra ver a minha amiga. Ué, mas o que será que ele queria? Larissa, por favor. Ele queria conhecer a minha amiga, ele falou que ela era muito linda. Não, com certeza ele deve ter ido perguntar porque algum dos primos dele ficou interessada nela, né? Primo, por favor, né? Acorda, amiga. Se fosse pro primo, ele não ia pedir pra apresentar pra ele. Ia pedir pra apresentar pro primo. Ah, mas por que você resolveu vir aqui me contar isso? Pra que você soubesse, pra depois você não pensar que eu que apresentei a moça pra ele. É, Cris, pensando bem, hoje eu tava falando com ele, ele ficou dando desculpa, falando que ia ter que trabalhar, falar com um amigo dele, resolver umas coisas. E você tá me falando, então, que ele tava na sua casa hoje cedo? Sim, estava agora há pouco lá, fazendo um monte de perguntas sobre ela. Ah, então eu nem sei o que eu falo pra você, porque eu mesma vi ele saindo pra trabalhar. Ele não foi trabalhar, Larissa, ele mentiu pra você. Ué, a gente tava tão bem de manhã, ele me deu até um abraço, fiquei tão surpresa. Ele nem é assim. É, ele pediu pra eu apresentar a Giovana pra ele, eu não podia fazer isso, eu tinha que te contar, você é minha amiga. Sim, se você tivesse apresentado, eu realmente ia ficar chateada. Eu cheguei até a falar pra ele que ela era casada. Ah, então você só não apresentou ela porque ela era casada. Não, Larissa, eu não apresentei ela porque você é minha amiga, eu não ia fazer isso com você. Tá bom, Cris, te agradeço por ter me contado, mas eu preciso ir no mercado agora. Você não quer ir comigo? Ah, então tá bom, então vamos. Oi, filha, tudo bem? Tudo bem sim, mãe. E com você? E como foi o trabalho? Ah, no meu trabalho tá tudo bem. E você, como você tá? Ah, não tô tão bem não, mãe. Por quê, filha? O que que tá acontecendo? Mãe, tá uma situação estranha, eu e minha namorada, sabe? Queria comentar com você pra você me dar um conselho. Claro, filha, pode comentar. Pode falar comigo, você sabe que eu tô aqui pra te ajudar. Olha, mãe, minha amiga Cris disse que o Yuri, sabe, meu namorado, tá interessado em outra menina. Como assim, interessado em outra garota? Sim, uma amiga dela que chegou de viagem esses dias. E aonde foi isso? Ah, pelo que a Cris falou, foi ali perto da casa dela. Ai, mãe, eu tô tão confusa, porque ele falou que ele ia trabalhar, ia ver os amigos, fazer umas coisas, e ela disse que ele tava lá. Ah, filha, não põe coisa na sua cabeça, se ele só olhou a moça, não tem nada de mais. Não, mãe, acho que você não entendeu. Não foi só olhar, ele perguntou quem era ela, da onde ela era, ele tá interessado. Filha, acho que você entendeu errado. Ó, nós estamos aqui conversando, de repente chega alguém, a gente quer saber quem é, da onde veio, é normal. Mãe, não foi só isso, ele realmente tá interessado, ele falou pra Cris que a amiga dela era muito linda. Filha, só porque a moça é bonita, não significa que ele tá interessado. Ele só fez um elogio. Não, eu não vejo isso com bons olhos. Porque se ele tá namorando comigo, ele tem que falar isso pra mim, e ele nem fala. Filha, por favor, os homens são todos iguais, não muda nada. Mãe, então me dá um conselho, o que que eu faço? Porque ele não faz isso nem comigo, ele tá lá elogiando a outra. Bom, então a única forma de resolver isso, é você mesmo averiguar isso que tá acontecendo. Não ficar ouvindo o papinho dos outros. Um exemplo, de repente um amigo dele chega e te elogia, fala que você tá linda. Ele também não vai gostar, né? Ai mãe, outro dia ele me deu até um abraço e eu fiquei meio surpresa, porque ele não é disso. Mas filha, vocês já estão há tanto tempo juntos, será que você não acostumou ainda com o jeito dele? Tá bom mãe, então fala pra mim o que que eu faço nessa situação. Filha, eu vou te ensinar algumas coisas e você vai ver só, seu namorado vai achar que você é muito importante pra ele. Então com o que você vai me falar, ele vai olhar mais pra mim e vai deixar de olhar pras outras, é isso? Sim, claro que sim. E daqui a algum tempo você vai lembrar de tudo isso que eu tô te falando. Tá bom então mãe, então me fala, o que que eu tenho que fazer? Pois eu vou falar pra você o que que você vai fazer, vem lá. Roger, você nem sabe cara, ela é uma mulher linda, mas a Cris não quis me apresentar a ela. Oxi Yuri, eu não tô entendendo, se você já tem uma namorada, pra que que você quer conhecer outra mulher? Um monte de gente questiona porque eu tenho uma namorada linda. Até pergunta porque que eu tô fazendo isso com ela, mas fazer o que? Eu achei ela maravilhosa. Você não pode trocar sua namorada de anos, só porque achou outra mulher bonita? É, Roger. Se a Cris tivesse me apresentado a ela, eu teria dado um jeito. Porque na vida tudo dá jeito né? Eu não entendo porque a Cris não quis apresentar ela pra mim. Não quis apresentar porque falou que é amiga da minha namorada. O que eu tenho a falar pra você, é que sua mulher é uma mulher de valor, trabalhadora. E se ela descobrir que você tá com graça, vai dar confusão. Então cara, eu sei que ela é uma mulher de valores, trabalhadora. Mas na hora que eu vi aquela mulher, uau. Roger, até você, se você visse, você ia se surpreender, cara. Nossa, quem é aquela ali que tá chegando? Será essa a mulher que você tava falando? Não, não é a que eu te falei, mas é linda, hein. Bem, então vê se não faz igual a outra. Já vai lá e se apresenta pra essa daí também. Por acaso você quer que eu vá lá e me apresente pra ela? Sim, ué. Sim. Boa ideia. Vai lá então que eu fico te esperando. Beleza. Oi, garota. Alguém já te falou que você é muito bonita? Muito prazer, eu sou o Yuri. Oi, Yuri. Larissa? E esse carro? E você assim, arrumada? É. Acho que a Cris tinha razão, né? Quando falou que você tava lá atrás da amiga dela. É sério, Larissa? Que você acreditou mesmo na Cris? Que eu estava perguntando da amiga dela? Yuri, eu não tenho o que acreditar na Cris. Você tá aqui, achando que eu era outra pessoa. Não, é que... Sua roupa? Esse carro? Ah, isso daí é pra você ver, né? Que não é a roupa, muito menos os bens materiais que faz uma pessoa. Mas agora eu tô vendo bem o tipinho de pessoa que você é. Tô muito feliz de te ver assim tão linda. Você é minha namorada. Não pensa que eu não te reconheci, apenas te confundi. Ah, mas... Então por que você chegou aqui, todos se apresentando? Sabe o que que é? Você viu uma garota bonita, bem vestida, saindo de um carro e ficou surpreso. É, né, Yuri? Bem que minha mãe tinha razão mesmo. Falou que se eu me vestisse assim, fizesse tudo isso, eu ia chamar mais sua atenção. Você ia ser mais carinhoso. É, sua mãe tinha razão. Foi a melhor coisa que ela fez. Eu não tinha percebido o quanto você é linda. Eu não sabia que eu vestida assim ia chamar sua atenção. A gente vai continuar juntos. Mas você tem que lembrar, nem tudo que reluz é ouro. Eu sempre tive você, mas nunca dei conta da sua beleza. Mas daqui pra frente eu vou reconhecer você todos os dias. Sabe, do mesmo jeito que eu te vi linda assim, outros homens podem te achar também. Por favor, me perdoe. Espero que você tenha entendido que eu só queria um pouco mais de atenção. Mas você só me deu atenção por causa que eu tô bem vestida e de carro, né? Mas só pra te lembrar, eu sou a mesma garota que você conheceu há uns tempos atrás. Tenho que concordar com você, Larissa. Eu tenho que te pedir desculpa mesmo. Então faz um seguinte. Vamos pedir que nada aconteceu e vamos pra casa. Beleza, Mariana. Muitas vezes focamos muito nas pessoas que entram em nossas vidas sem nenhum sentido. Quando temos tudo o que é valioso para nós, perto de nós. Então, aprenda a valorizar o que você tem para que depois não se arrependa. Então não se esqueça que fizemos esse vídeo para conscientizar. E que Deus abençoe hoje, amanhã e sempre. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto